Calma, calma pessoal, ainda o vídeo começar, fica aqui alguns avisos rápidos, pra quem curte o meu trabalho aí, lembra de seguir lá no TikTok, tá tendo vídeo direto lá, pra quem não foi parte do grupo do Discord, fica o convite aí também, lá tem vários chats de vários dos jogos que eu trago aqui pro canal, e faço também parte do grupo do Roblox para participar de futuros sorteios de Robux de forma gratuita e também caso você queira comprar algum mês que me ajudar, tamo junto e agora sim, fiquem com o vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Gendra aqui, e hoje eu venho trazer aqui pra vocês o showcase completo de todas as ressurreições, as ressurreição no caso, acho que é assim que se pronuncia, aqui do Project Mugetsu, ficou curioso? Então bora, que o vídeo de hoje está muito bom, bora lá. Bom pessoal, bora lá então, ainda de começar aqui a mostrar que todas elas, se eu não me engano tem um total de 4 por aí, tá, no caso hoje vai ter todos os showcases, tá, e já queria logo deixar claro, rapaziada, aquilo, tá, eu tenho certeza que muita gente vai vir nesse vídeo já perguntando, vai ter guia no lançamento, que daqui, no caso é daqui 2 dias? Vai ter sim, eu vou ver se eu já adianto já guia tanto pra Soul Ripper e pra Hollow, se é que é necessário, eu vou ver, tá, mas no dia de lançamento vai ter bastante vídeo pra ensinar vocês da como tá jogando esse game, tá. E outra coisa é que obviamente a gente vai tá saindo desse local aqui, porque aqui é muito escuro e eu quero ir pro local mais claro pra poder mostrar pra vocês certinho como é cada golpe de cada ressurreição, eu vou chamar de ressurreição, ok, porque não é assim que é dito aqui no jogo, acho que nem no anime é dito assim, eu não lembro, tá, mas eu vou chamar assim porque seria essa meio que a tradução mais próxima, tá, então peço perdão aí se isso incomodar vocês, mas no geral eu vou tentar também falar obviamente o nome em si dela, tá, por exemplo aqui a gente tá com a Vulcânica, depois a gente vai testar os lobos, e se por diante. Outra coisa também pessoal, já peço, tá, pra quem é novo no canal seja muito bem-vindo, eu espero que você curta esse conteúdo, ok, se curtiu o vídeo, se inscreve, ativa o sim, ok, isso ajuda pra caramba o canal, muito obrigado, tamo com quase 200k de inscritos, ok, e também pessoal lembra aí deixar o seu like, compartilhar o vídeo pra geral, tamo junto, comenta o que achou de cada uma delas, ok, e obviamente só não insulte ninguém porque o intuito principal desse vídeo é trazer informação, bora pegar leve pra gente acabar no insulta do ninguém, ok, mas bora lá pessoal, a gente vai primeiramente começar aqui pela Vulcânica, tá, basta a gente pegar aqui e aí ativar obviamente, né, eu já peguei e ativei o comando aqui pra ter a barra cheia, né, aqui pra gente, e agora pessoal, basta colocar o comando aqui, né, que é awake, no caso vírgula, é Vulcânica, escreve bem esse desse jeito aqui, eu acho que vai tá funcionando, basta deixar o suco equipado, e bora lá ver como que é agora que é a transformação, que a gente já viu, né, mas bora ver novamente. Bem da hora, cara, eu vou lembrar de deixar mais alto aqui o som do jogo, tá, vou deixar um pouco mais alto, tá, deixa eu ver aqui, aumentar só mais um pouco, se incomodar você nos próximos eu tento, né, dar aquela baixada. Mas bora lá então, pessoal, a gente tem aqui o total de, no caso, 4 golpes que eu lavo, não é? É, lavuma, lâmina, cabox, lavuma, balas e lavuma, detonação. Eu até ativei longe do local, vou ter que ativar novamente, tá, porque a gente vai testar lá naqueles inimigos bem ali, porque o objetivo desse vídeo não é mostrar dano, tá, rapaziada, até porque o dano é relativo com level, esse tipo de coisa, então, a gente vai pelo menos mostrar aqui como que são os golpes, tá, até porque é aquilo, né, pode dar até muito dano, mas se não dá pra tu utilizar direito, pra quê, né, então, bom, eu espero que vocês entendam isso, tá, rapaziada, eu ia testar em inimigos mais fortes, mas eu acho que não tem tanta necessidade, tá. Ok, mas bora lá então, pessoal, começando primeiramente pelo lavuma, como é? Lavuma, lâminas, cara, eu vou sempre errar esse nome, mas bora lá então, primeiro golpe, esse aqui, ó, tá, aparentemente é um agarrão, pelo que eu entendi, né, será que seria isso? Vou ver se consigo ativar ele pelo menos mais uma vez aqui, antes de desativar, cadê? Ativa aqui, e, não, cara, é simplesmente um golpe de fogo mesmo, é, legal, o alcance é meio pequeno, mas pra combo deve ser útil pra caramba, até porque tu tem que estar próximo da pessoa pra combar, né, cara, então, no geral, não é ruim. Esse aqui no caso é atacar o E no chão, que no caso era o K-Box, né, o C, que é esse aqui, bora ver. Ah, é um, é tiro, no caso dá uns tiros, né, cara, aparentemente. Eu, uma, uma detonação, será que eu consigo ver ele aqui antes de sair o modo? Cadê? Ah, não consegui. Tá, bora ver aqui novamente então, rapaziada, algum desses golpes, primeiramente o Ballast, tá, que não deu pra ver direito porque eu tava muito próximo, né, então, bora pegar, né, e mirar ali. Ah, da hora, eu gostei, cara, isso tem que ver como é que vai ser em combo, né, mas no geral, cara, eu gostei, sinceramente. Quero ver aqui, no caso, que essa outra aqui, cadê? Eu vou deixar ela me atacar, né, me ataca, beleza, acerta, só um golpe nela e acerta isso aqui. Ah, no caso, é tipo, é tipo como se fosse um, não é, não é esse o nome, é como se, por exemplo, a gente escolhesse um local e ficasse explodindo por um tempo, tipo o X aqui. Só que em quantidade, ele vai fazendo mais algumas vezes, umas três vezes, né. Cara, no geral, parece bom, parece dar muito dano, dar dano de queimação, que é interessante, né, mas não parece, talvez, na verdade, não seja aquela habilidade, no caso, não seja aquela habilidade pra você pegar e ficar fazendo combo, né, deve ser mais pra você realmente dar dano bruto mesmo, né, cara. E parece dar um dano muito bom. Óbvio que, como eu falei, não dá pra gente ver isso aqui neles, né, cara, obviamente pelo fato de eu ser absurdamente forte agora, mas eu já testei isso aqui, só pra deixar claro como é que eu já utilizei, né, cara. Eu posso dizer que, de fato, é forte, tá, muito, muito forte, por sinal. Então, bom, essa foi a Vulcânica, bora pra próxima. Tá, pessoal, ok, a próxima, no caso, que é a Gravitas, bora ativar então aqui, né, essa eu não lembro. Ah, tá, eu sei qual é essa daí. Cara, é muito, não, na moral, velho, as ressurreições estão muito bem feitas, cara, visualmente, pelo menos, como fica o nosso personagem, tá bem da hora, hein. Ó, bom, os ataques são, primeiramente, o grau 0,20, eu acho que é esse aqui, no caso, que é o V. Da hora, gostei, isso é bom, cara, isso é bom pra caramba, por sinal. Eu acho que pra combar vai ser interessante, dependendo de como funcionar, e o Codal, no caso, o tempo que o cara vai ficar no chão. Mas, no geral, parece ser bom, cara, eu não, sinceramente, me decepcionei, ficou da hora, ficou da hora. Bom, a próxima, no caso, pessoal, é a Gravitas Tor, acho que é essa aqui, no caso. Da hora, também, interessante, cara, gostei, gostei. Essa daqui é a próxima, que é o, como é, Grauvita Orb, eu acho que esse aqui, no caso, deve ser de longe, né. Exatamente, pera, foi um hit? Mano, nossa, ah, é uma orb que fica no local que a gente mirar e fica explodindo por um tempo. Cara, da hora também, parece, mano, mais uma, que aparentemente é de dano bruto. Mais uma, nossa, eu acho que isso deve estar muito alto, né, cara, mas mais uma, mais uma, né, cara, que acaba dando, dando bruto, realmente, né, e eu gostei, no geral, não ficou ruim, não, velho. Vem da hora também, né, até da frente, ler isso aqui, deixa eu ver o usuário, pega os jogadores perto do seu curso, antes de jogá-lo, de volta ao chão, né. Ah, então tem que dar próximo, no caso, né, o usuário joga em uma esfera com, como é, é, como é, uma esfera, beleza, meio próximo para impedi-los de correr. Ah, tá, entendi, é, o usuário invoca uma orb com grande, cara, na moral, velho, essa tradução aqui, eu não vou ler mais isso aqui, dá para ter uma noção, mais ou menos, de como funciona, mas eu não sei se é porque ele está traduzido errado ou eu que sou burro, acho que é porque eu sou burro mesmo, cara, não estou conseguindo entender aqui, mais ou menos, como é que funcionam as coisas. Tá, bora ver aqui, no caso, o último golpe, rapaziada, agora, porque ele, eu não lembro, realmente, como que é, sabe, bora pegar aqui, defende. Ah, droga, eu defendi essa habilidade, cara. Cadê, nossa, o cara me acertou e defendeu, beleza. Mas bora pegar aqui, então, ativa aqui agora e bora ver o que faz. Eu errei, eu errei, eu acho que é porque ele estava muito próximo, né, tem isso aí que nesse jogo que, se tu tiver muito próximo de personagens que acabam tacando algum tipo de habilidade laser ou algo do tipo, esse tipo de coisa acontece, peraí, deixa eu ver aqui o negócio. Cadê, tá próximo? É, amigo, tu não tem muito o que fazer aqui. Bora pegar e utilizar as outras habilidades. Cadê, utiliza ali. Beleza. Nossa, é forte, né, cara, mano? É muito poderoso isso aqui, velho. Tá aí, tá uma barulheira, beleza, parou. Tá, bora tentar aqui, novamente, ativar, no caso, aqui, esse V, cara, e dessa vez, acertar. Cadê? Ativa aqui. É. Bom, isso lembrou só um pouco, né, cara, Naruto, mas, cara, tá bacana, eu gostei, gostei. O meu personagem tá bugado, aparentemente. O cara defendeu aqui. Eu não consigo socar, velho, mano. Na moral, velho, não consigo bater esse meio de meu personagem, bugou. Mas deu pra ver um pouco aqui de como é, no caso, a Gravitas. Agora sim, bora pra próxima. Tá, bora então aqui para a terceira, pessoal, que, no caso, aqui, é arrogante. Peraí, eu tenho que ficar de frente, obviamente, né, cara? Ativa então aqui, bora ver como que é. É, da hora, cara, mano. Eu gosto muito, mano, na moral, todas as transformações estão bacanas. Não vou negar, isso tá muito massa. Mas bora lá. Agarrar a Rute, que, no caso, é o Z, que é esse aqui, bora ver. Tá, utiliza, cara. Oxe, não deu pra utilizar? Depois eu testo de novo, não tem problema. Copo de Machado. Beleza, isso é da hora pra caramba, por sinal. O próximo, pessoal, no caso, aqui, é o Projéteres da Morte. Deve ser de longe, então, atira aqui, ó. Peraí, fica no chão ou... Peraí, cara, deixa eu mais esse cara aqui só pra, né, ver. Ah, tá, eu acho que só é... No local, depende do teste aqui, novamente. Mas o último, no caso, que é o Pilares da Morte. Que é esse aqui, rapaziada. Da hora, cara, da hora, da hora. A única coisa que, sabe, me incomodou um pouquinho, é que não dá dano. Isso aqui não dá muito dano, não, cara. Essa daqui, por sinal, né. Cadê o Golpe de Machado? Tá aqui, novamente, né. Mano, nossa, isso é muito poderoso, cara. Tá, bora tentar aqui, então, novamente. Só utilizar aqui esse Projéteres. Que esse Projéteres, eu... Cara, eu não entendi muito bem. Ah, é forte também, cara. É interessante. Bem da hora mesmo. Só que aquilo não dá tanto dano quanto os anteriores. Mas, no geral, não é ruim, não, rapaziada. O golpe que mais dá dano, obviamente, é o Golpe de Machado, né. Isso não tem nem o que a gente, né, discutir. Realmente, é muito forte o Golpe de Machado. Mas, no geral, cara, não é ruimzinho, não. Eu acho que entre as três, não vou negar que foi a que, sabe... Eu menos gostei aqui por conta do dano e tal. Mas não é ruim, não, cara. Eu acho que tá longe disso. Acho que dá pra fazer uma... Se você fizer... Nossa, pera. O Agarrote dá dano continuo também? Ah, isso me interessou. Isso ficou mais legal. Se você fizer nas outras aqui, vai ser bacana. Mas, no geral, também muito boa, cara. Eu, visualmente... Nossa, isso... Cara, tá muito bonito. Sério, tá muito bonito. Mas, agora sim. Bora pra próxima aí. Que, se eu não me engano, é a última ou a penúltima. Bora lá. Ok, pessoal. Mas, bora lá, então. Agora, a gente vai tá vendo aqui a última... É... No caso, ressurreição. Ressurreição, sei lá, né. Que tem disponível, por enquanto, aqui no Project Mugetsu. Que, é claro, mano. A Luz Lobos. Acho que é assim que se escreve, no caso. Deixa eu ver se é assim ou se é de outro jeito. É... Cadê? Tem Kodal? Ah, tem Kodal. Mas, era assim mesmo que se escreve. Perfeito. Bora, então, aqui... É... No caso, reiniciar. A gente já testa isso aqui. Tá, agora sim, pessoal. Bora ver aqui agora como é que tá aqui a Luz Lobos. Pera aí. Calma, tem que colocar o punho aqui. E, bora ver como é que tá a transformação. Mano, papo reto. É a mais da hora. Não, entre todas as transformações, essa é a mais bem feita. Tá na cara, né. Visualmente também é muito bonito. E é aquilo, cara. Ela também é a mais bem feita no geral. Porque olha isso aqui, ó. Ela tem os tiros dela aqui, ó. Obviamente, né. Tem que tá próximo pra tu acertar, né. Porque é tipo como se fosse um hit, só que um pouco mais longo pelo que eu me recordo. Mas, bora lá pros golpes, rapaziada. Primeiramente, começamos pelo Gol Milo, que é isso aqui, né. Que, basicamente, consegue avançar. No caso, estando meio que imune a dano, né. Basicamente, né. A gente fica meio que imune a dano, né, rapaziada. Temos a arma de cero, que é isso aqui, ó. Um tiro que o cara adivinhou bem na hora. Beleza, mano. Ok. Tá, continuando aqui no caso, pessoal. Bora que agora vê, no caso, o pacote de camaradas, que é esse aqui, ó. Que, basicamente, nossa, eu sabia disso, cara. Tá com os lobinhos, no caso, na direção do oponente. Bem legal, cara. Eu gostei. Vou até utilizar a arma de cero logo pra finalizar aquele ali. Eu errei. Perfeito, cara. Mano, eu tinha que errar, né, obviamente. E o último, rapaziada, que simplesmente é o Cero Metral... Como é? Metraletas. Acho que é assim que se fala. Que é esse aqui. Mano, o azar... Não, o azar é que não acertou, eu acho, cara, todas. Mas isso aqui deve dar hit kill ou quase, mano. Porque isso é... Mano, na moral, visualmente é muito bonito. Vocês podem ver. Não tem nem como negar, tá ligado? É muito bem feito. E, no geral, eu gostei, cara. Realmente, eu gostei muito de como ficou aqui, no caso, essa ressurreição aqui ao Los Lobos, cara. Óbvio que é aquilo, né? Aparentemente, o dano delas é muito bom de todas, tá? No geral, o dano foi interessante. Só que não dá pra combar uma ou outra, aparentemente. Pelo que eu vi, não parece dar pra combar, sabe? Só que depois eu acho que eu vou mudar de opinião, cara. Mas, no geral, eu sinto, eu tenho a impressão, no caso, que todas elas são superiores ou no mesmo nível das shikais. O que, pra mim, já é algo bom, porque eu gosto das shikais desse jogo. Eu achei elas boas. Tem gente que acabou não gostando muito porque não tem, tipo, efeitos grandiosos. Mas é capaz que seja pra bancai, que a gente vai acabar... No caso, seja nas bancais que a gente vai acabar vendo os efeitos, de fato, sabe? Pesados, sabe? Realmente que é difícil de rodar. Mas eu acho interessante que, tipo, essa daqui eu acho que vai ser, apesar de rodar em alguns celulares. Se eu não me engano, vai ter pro mobile já, já tem no caso, né? Então, cara, eu quero ver como é que vai ser isso no lançamento. Se não vai ser muito pesado os efeitos e tal. Mas, no geral, eu gostei muito, tá, cara? Eu gostei muito mesmo de como ficou cada uma delas. Caso você queira acrescentar algo ou corrigir algo que eu falei, fique à vontade pra fazer isso nos comentários, ok? O vídeo teve como propósito esse, tá, rapaziada? Então, eu tentei não alongar muito e mostrar aqui a minha experiência, a minha reação com cada uma delas. Até porque a única que eu tinha realmente visto tudo e analisado um pouco mais era a Vulcânica. Por isso que eu a elogiei bastante lá no começo, porque eu realmente gosto dela. Mas todas parecem seguir um padrão de qualidade muito bom, tanto de utilidade, tanto visualmente, tá? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham curtido ele, tá? Novamente, deixando claro que no dia 8 vai ter o lançamento do game. A gente vai estar fazendo também uma live, tá? Talvez no lançamento, vai ter muito vídeo do jogo aqui no canal. Então, fiquem de olho pra não perder vídeo algum, ok? Muito obrigado, tamo junto e até a próxima. Calma, calma que o vídeo não vai acabar por aqui, não. Fica aqui o agradecimento a todos aqueles que se tornaram membro ou impulsionador do grupo do Discord. Muito obrigado mesmo, o nome de vocês estão listados aí na tela. Saibam que vocês fazem total diferença, pois com esse apoio a gente pode continuar produzindo vários eventos e sorteios lá no Discord. E também a gente pode se manter sempre gravando vídeo com a melhor qualidade possível, tentando sempre melhorar aqui no canal, ok? Muito, muito obrigado mesmo e agora sim, até o próximo vídeo. Tchau!